Tua porcenta na minha piroca faz um barulhinho que é bola Tua porcenta na minha piroca faz um barulhinho que é bola Mano, mano, Ronaldo Gogi tá tocando, tá loucão de baseado Vapu, 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 bate a buceta no saco Vapu, 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 vapu Não para não, novinha, tá? Ué, vapu, 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 bate a buceta no saco Vapu, 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 vapu Só na canipique, mulher, vai! Mas ela joga, você tá na cima Ela joga, você tá na em cima Ela joga, você tá na em cima Ela joga, você tá na em cima Vapu, 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 vapu Bate a buceta no saco Vapu, 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 vapu Só na canipique, mulher, vai! Tua porcenta na minha piroca faz um barulhinho que é bola Tua porcenta na minha piroca faz um barulhinho que é bola Bando, bando, Ronaldo, Gogi, tá tocado Tá loucão de baseado Vapu, 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 vapu Bate a buceta no saco Vapu, 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 vapu Não para não, novinha, tá? Ué, vapu, 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 vapu Bate a buceta no saco Vapu, 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 vapu Só na canipique, mulher, vai! Mas ela joga a buceta lá em cima Ela tá com a xereca lá embaixo Ela joga a buceta lá em cima Ela tá com a xereca lá embaixo Ué, vapu, 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 vapu Bate a buceta no saco Vapu, 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 vapu Só na canipique, mulher, vai! Vapu, vapu